Oi, gente! Meu nome é Jéssica Guedes e eu espero de coração que você se sinta super bem-vindo ou super bem-vindo ao vídeo de hoje. Hoje eu tô aqui pra ensinar mais uma técnica de lei da atração que eu aprendi em um canal que se chama The Vortex Way, que é da Alex. Se por acaso você quiser depois conhecer, se você entender claro espanhol, né? E quiser conhecer o canal dela, eu vou deixar o link aí na descrição também, tá? E do que consiste a técnica de hoje, Jéssica? Hoje eu vou ensinar como você pode atrair uma mensagem de texto de uma pessoa específica através do poder da mente, da lei da atração. Olha que coisa incrível! É um método que, segundo ela, ela sempre faz e sempre dá certo. E eu dei uma olhadinha lá nos comentários do vídeo dela, que é um dos vídeos mais vistos, inclusive, no canal dela. E, gente, a quantidade de pessoas falando que realmente conseguiram atrair não é brincadeira. Então, presta muita atenção no passo a passo que eu vou passar aqui nesse vídeo. E já vai adotando aí pra você atrair a mensagem de texto daquela pessoa que você gosta tanto, que você espera uma resposta, tá? Antes de muita coisa, só peço aí o seu gostei como boto de confiança pra Jéssiquinha. Se você for novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Também já se inscreva, clica no botãozinho vermelho e também clica no sininho pra receber todas as notificações de vídeos novos. Sempre sair aqui, vídeo novo nesse canal lindo maravilhoso. E agora, lembrando, sempre é bom lembrar que nós temos um canal no Telegram. Olha que legal! Eu envio em primeira mão sempre sair vídeo novo aqui, novidades do canal, perguntas e tudo mais, tá? Eu deixo tudo lá no Telegram. E linkado ao canal onde eu envio, se você quiser participar também, temos um grupo de conversa. Um grupo focado em lei da atração, onde você pode conversar, compartilhar as suas procriações. Mas assim, o assunto ali principal, gente, é só lei da atração, tá? Autoconhecimento pra gente trocar ali experiências. Um pode tomar dúvida de uma coisa, o outro ajuda. A gente pode conversar a respeito desse tema. Então, são dois grupos, né? Um canal pra você receber as notificações aqui, eu avisar, sempre sai coisas novas. E um grupo pra conversa sobre lei da atração. Agora sim, sem enrolação, vamos ao assunto de hoje. Existem algumas informações, duas informações, que segundo a Alex, é muito bom, é muito importante que você saiba antes de iniciar esse exercício. O primeiro é que esse exercício deve ser um exercício leve e fácil. Você tem que colocar na sua cabeça que isso é leve e fácil. Qualquer crença de que, ah, é muito difícil, né? Não gosto nem da palavra difícil, prefiro desafiante, mas enfim. Se você acredita que vou criar, manifestar uma coisa desafiante pra você, você tá sempre repetindo, nossa, nunca dá certo pra mim e tudo mais, já tira isso da mente, porque isso pode bloquear o seu desejo. Você, na hora que você for fazer esse exercício, você tem que repetir pra você. Não, eu consigo, né? Eu posso atrair de forma fácil, de forma leve, de forma divertida, sem aquele peso da responsabilidade de tem que ser. Não, vai acontecer, isso é fato. Então, vamos levar com leveza, né? Ao invés de a gente ficar focado de quando, como, nossa, aconteceu, já aconteceu, não. Espera, calma, respira e tudo sempre dá certo. Então, lembre-se, é uma técnica pra ser feita de forma leve e divertida. Dois, nós todos somos formados por energia, ou seja, tudo é energia. Então, você e a pessoa que você quer manifestar aí, que você quer atrair a mensagem de texto, vocês já estão conectados, nós todos já estamos conectados. Então, é muito fácil. Essa ideia de separação é só uma ideia, uma crença. Então, a partir do momento em que você acredita que você é separado das outras pessoas, que você é você e fulano é fulano, acaba gerando aí um bloqueio na hora de manifestar. Então, se lembre que nós todos estamos conectados. Se eu, por exemplo, vai, pra você ter uma ideia do que eu tô falando, se eu não tô bem, por exemplo, sou triste, estou deprimida, e chego perto de uma pessoa que está bem, aquela pessoa, querendo ou não, acaba, mesmo que eu não falar nada, muitas vezes eu acabo drenando um pouco da energia dela só de estar perto, porque a minha energia acaba, né, afetando a energia dela. Então, nós todos estamos conectados. E antes de começar o exercício de hoje, é bom lembrar que você e o fulano ou a fulana já estão conectados, e que é tudo muito fácil. E você só precisa seguir esse passo a passo que vai dar certo. 1. Medite por pelo menos 10 minutos. Isso mesmo. Se você quiser meditar por 30 minutos, perfeito. O importante é que você pare, feche os olhos, e se foque, foque toda a sua energia na sua respiração por pelo menos 10 minutos. Isso vai fazer com que você se sinta mais calmo, com que você se concentre melhor, que você fique no presente. E isso é muito necessário, muito importante, pra que essa técnica dê certo, tá? Porque se você tiver focado nas coisas que ainda vão acontecer lá no passado, você não vai conseguir ficar totalmente presente nesse exercício. Então, já como parte do exercício de hoje, pega, fecha os olhos, respira. E passe 10 minutos. Pega o celular, coloca ali 10 minutos, pelo menos o mais, né? Pra você se focar. Se for mais fácil pra você, você pode, por exemplo, pegar alguma meditação guiada no YouTube, com pelo menos 10 minutos, pra gratidão, ou pra energia positiva, né? Pra elevar a vibração. Vão ajudar muito você nesse papo, nesse passo. 2. Definir quais emoções nós teríamos ao receber a mensagem. Então, você já fez aí toda a sua meditação de 10 minutos, e agora, o que você vai fazer? Você vai pensar em qual emoção você vai sentir na hora que você receber aquela imagem, aquela mensagem de texto. Vamos supor, por exemplo, que você gosta de alguém. E você quer atrair aí a mensagem de texto dessa pessoa. Como é que você vai se sentir? Você vai ficar emocionada? Você vai ficar nervosa? Você vai ficar, Ai, eu sabia, eu sabia. Tá olhando pro celular e tipo... É que a minha vida sentia e não acredita que a pessoa realmente mandou mensagem? Quanto que você vai sentir? E se por acaso você tá procurando, você está aí esperando aí, uma mensagem de texto de alguém do trabalho, por exemplo, de motivos profissionais. Como é que você vai se sentir na hora que receber aquela mensagem? Então, você vai pegar, e você vai começar a procurar dentro de ti, aquela sensação, aquele sentimento, daquele momento que você vai receber, tá? Seja alegria, satisfação, Ai, nossa, eu sabia que isso ia acontecer. Sim, tá? Traga pra você essa emoção. Você pode tanto, se você nunca tiver passado por uma emoção assim, né? Claro, muito... Eu acredito que todo mundo já passou, né? Mas se você não conseguir se lembrar de um momento em que você realmente passou por algo assim, cria na sua mente, imagine como seria ser, entende? Se você já passou, lembre-se de como você se sentiu, se essa situação já aconteceu contigo. Então, trata pra você esse sentimento. Defina qual sentimento você vai sentir na hora de receber essa mensagem. Então, nessa etapa, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu celular, aqui está conectando, então está com o piozinho, vou tirar. Você vai pegar o seu celular, e você vai fechar os olhos, e você vai trazer essa emoção, tá? Essa emoção que eu falei. Você vai procurar dentro de você qual o sentimento que vai ser gerado num momento em que isso realmente acontecer, e se manifestar. Você vai se sentir contente? Você vai se sentir emocionada? Como que você vai se sentir? Então, fecha os olhos, e traga o máximo dessa emoção pra dentro de ti, enquanto segura o seu celular. Depois disso, você vai pegar, e vai ficar alguns minutos sentindo essa emoção, até o momento em que você sentir que você realmente está dentro do fluxo, sabe? dentro dessa emoção, desse sentimento bom, e você realmente sentir que você está manifestando. Se você já estiver se sentindo seguro, o que você vai fazer? Com os olhos fechados, ainda segurando o celular, você vai imaginar o seu celular vibrando, ou tocando, eu não sei como que geralmente gera uma mensagem de texto no seu celular. Então, você vai pegar, e você vai puxando a sua mente, pode ser, se for uma pessoa determinada, né? Você pode imaginar a foto dessa pessoa, aparecendo o nome da pessoa, não sei como aparece pra você. Você vai imaginar ali, que você realmente está recebendo. Então, vai fechar os olhos, e vai trazer na sua memória aquela cena. Como é que aparece geralmente uma mensagem de texto no seu celular? É a foto da pessoa que vai aparecer? É o texto? Se você quiser, se tiver um toque definido, por exemplo, o seu celular sempre toca com o toque X, né? Que é o somzinho ali, de aviso de notificação. Se for isso, o que você pode fazer? Você pode pegar e colocar o toque, fecha os olhos, e imagine você recebendo, né? O nome da pessoa aparecendo, a foto, enquanto você escuta o toque. Então, coloca no seu celular pra ele tocar uma vez, com o olho fechado, e imagina o nome da pessoa aparecendo no visor do seu celular. Conecte-se com essa sensação, tá? Com essa energia de que aquilo realmente está acontecendo. Porque está. Agora, o quarto passo, visualize as emoções da outra pessoa. Então, até aqui, você já visualizou quais foram os seus sentimentos. Como é que a outra pessoa, do outro lado do celular, ela vai estar? Ela vai estar se sentindo, por exemplo, vamos supor que a pessoa que você gosta, né? Ela vai estar emocionada também, te mandando mensagem. Ou se não, é do trabalho. Como que a pessoa vai estar se sentindo? Segura? Ela vai estar... Imagine como que é, qual é o sentimento da outra pessoa do outro lado do celular, e se conecte com esse sentimento, com o sentimento da outra pessoa. Um detalhe que eu esqueci de apontar no ponto anterior, quando você estiver fazendo, se você quiser, você pode, inclusive, na hora de visualizar ali, por exemplo, o nome da pessoa, a foto da pessoa, você pode até imaginar por qual tipo de mensagem você vai receber. Vai ser no chat do Facebook, pelo Instagram, vai ser pro WhatsApp, imagina aparecendo ali no visor como se fosse um WhatsApp, por exemplo, a mensagem da pessoa, tá? Depois que você tiver feito todos esses passos, você já tiver ali se conectado com os sentimentos da outra pessoa, com seus próprios sentimentos, tiver visualizado tudo, né? A mensagem sendo recebida por você, você simplesmente vai soltar. Deixe as coisas acontecerem, fluir. Não é pra você ficar olhando o celular o tempo todo, será que chegou a mensagem? Será que já chegou? Será que... Quando, como? Como que vai chegar? Em que lugar? Não, gente. Se você ficar muito preocupado com quando ou como, enfim, se perguntando em que situação a pessoa vai te mandar, você vai entrar... Primeiro, você vai entrar em ansiedade, isso vai gerar efeitos e não, ou seja, vai atrasar tudo. Então, isso vai acabar bloqueando o seu desejo. Então, o que você tem que fazer? Fez o seu procedimento? Soltou? Só tenha no seu coração esse sentimento, essa certeza de que você vai receber a sua mensagem. Lá no vídeo da Alex, onde eu vi essa técnica, ela aponta que teve vezes, por exemplo, que ela fez esse exercício e ela recebeu a mensagem da pessoa duas horas depois. Teve um caso em que ela recebeu um dia depois. Teve um caso em que ela recebeu dois dias depois. Então, vai variar muito. Mas o que importa mesmo é que você não se preocupe em como ou quando. E sim que você acredite, você tenha certeza de que isso já é real e solte porque na hora certa as coisas vão acontecer. E ainda antes do que você imagine. E aí, gente, vocês vão fazer esse exercício? Vão atrair aí a mensagem de alguém que vocês querem conversar? Escreve aí nos comentários. Também deixe aí nos comentários se você já conhecia essa técnica que eu ensinei aqui hoje. Se você já fez, quais são os seus resultados? Também escreve, já eu vou fazer agora. e volto aqui para contar em quanto tempo a pessoa realmente te mandou a mensagem de texto. Eu tenho certeza de que vai inspirar muita gente assim como eu. Tá bom? Eu agradeço, gente, de coração por vocês terem assistido até aqui. Lembrando que eu vou deixar aí embaixo o link do canal da Alex, né? The Vortex Way para que vocês deem uma olhadinha. E também o link aí do Telegram para que vocês se inscrevam. Gratidão enorme por vocês terem assistido até aqui. Ah, escreve aí nos comentários se vocês gostaram da Taipunca de hoje, tá bom? No super inteiro outra mega beijo. Tchau, tchau. Não, peraí, peraí, peraí. Antes de você sair desse vídeo, só uma coisinha. Você esqueceu de clicar no botãozinho gostei? Se você esqueceu, clica aí embaixo. Ajuda esse vídeo a chegar mais pessoas. E se você for novo ou nova por aqui ou ainda não for inscrito, e já clica no botãozinho em inscrever-se. Ajuda esse canal a crescer. Cada vez mais pessoas terem acesso a essas informações que eu preparo com tanto carinho. Vou deixar aqui do ladinho alguns vídeos aqui desse canal. Eu tenho certeza absoluta de que você também vai gostar, tá bom? Agora é só você clicar nesses vídeos, assista aqui outros vídeos. E é isso. nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, tchau!